Senhor Presidente, senador Assir Urgaz, do estado de Rondônia, que acaba de fazer um brilhante pronunciamento enfocando justamente a importância da educação para o desenvolvimento de estados como o seu, como o meu, como o Amapá, que são estados que já têm universidade, mas precisa de fato um maior apoio para que elas avancem. Senhor Presidente, parabéns, portanto, pelo tema. Hoje eu quero de novo abordar aqui, senador Assir, a questão da fronteira Brasil-Venezuela, portanto a fronteira do meu estado de Roraima com a Venezuela. Nós temos já relatado, falado com o embaixador da Venezuela aqui, foi objeto a semana passada de uma reunião na Câmara dos Deputados da Comissão de Relações Exteriores com a presença do presidente da Assembleia do estado de Roraima e do presidente da Assembleia do estado do Amazonas, que são justamente aqueles que mais vão à Venezuela, seja a turismo, a negócios e que sofrem sérios constrangimentos, para não dizer uma palavra mais forte, na sua caminhada dentro da Venezuela pela rodovia. Então, é um problema que, por um lado, prejudica até a Venezuela, porque muita gente deixa de ir por causa disso, e relatos são muito fortes, e agora, mais recentemente, um problema com relação à faixa onde não se permite edificação a partir da linha de fronteira. Havia uma demarcação em que os marcos estavam bastante distantes um do outro. Então, mantendo uma linha reta entre um ponto e outro, muitas obras foram construídas do lado brasileiro e do lado venezuelano. Portanto, depois se fez o adensamento e muitos prédios e rodovias, ruas e até estabelecimento de ensino, fora casas de particulares que edificaram, portanto, antes desse adensamento e que estão sofrendo agora constrangimento, até mesmo, de ter que demolir suas casas por causa disso. Então, nós estamos buscando um entendimento que seja possível a gente compatibilizar com os bons vizinhos essa questão de forma que, tanto Pacaraima, do lado brasileiro, quanto Santa Helena, do lado venezuelano, possamos, de fato, ter uma relação de amizade, de respeito, um para com o outro. E eu espero que nós tivemos a oportunidade de aprovar agora na Comissão de Relações Exteriores um requerimento de minha autoria em que peça a constituição de uma comissão temporária externa do Senado para ir lá, em loco, verificar os problemas e poder apresentar, portanto, uma sugestão de solução pacífica para a questão. É muito estranho mesmo que, até mesmo, prédios oficiais da Venezuela estejam dentro dessa faixa e, do lado brasileiro, também existem prédios públicos e residências que estão sofrendo com o mesmo problema. Então, eu espero que, durante esta semana ou a próxima, no máximo, a gente possa compor essa comissão temporária externa, que já foi aprovada, para que nós possamos dar continuidade, inclusive, às ações que a própria Comissão de Relações Exteriores do Senado já fez em termos de gestões junto ao Ministério das Relações Exteriores, para que a gente possa, de fato, encontrar um meio termo nessa questão. Principalmente agora que a Venezuela pertence ao Mercosul, adentrou ao Mercosul. Mais uma razão, portanto, para que nós possamos ter tranquilidade, tanto nos negócios, quanto no turismo, quanto até, senador Assi, a maioria da população de Boa Vista, todo mês vai lá a Santa Helena fazer o seu rancho mensal. Por quê? Porque, realmente, o preço é muito mais baixo do que o de Boa Vista. A mesma coisa nós temos com relação à gasolina, o combustível, de um modo geral. Lá na Venezuela, o brasileiro que vai lá abastece o carro por menos de 50 centavos de reais, o litro. Portanto, é muito barato e nós vivemos lutando para que se faça a importação desse combustível através da Petrobras ou através de alguma empresa privada, mesmo o combustível já beneficiado ou mesmo o petróleo. E aí lá nós fazemos o beneficiamento em Boa Vista. Agora, é verdade que esse tema vem sendo, digamos assim, deixado de lado pela Petrobras, talvez porque não faça muito empenho com o caso do nosso Estado. Porque, se nós considerarmos o quanto a Petrobras fornece, o que fornece para Roraima, comparativamente com outros Estados, é uma quantia, uma cota, se fizermos uma média histórica, muito baixa. E, no entanto, nós somos obrigados a pagar o preço da gasolina que se paga no sul do país, mais próximo dos centros produtores. Então, eu faço hoje esse apelo, devo também pedir uma audiência com o embaixador da Venezuela novamente para levar essas questões e, depois, irmos lá à Comissão Temporária Externa do Senado, já aprovada pela Comissão de Relações Exteriores, para que nós possamos dialogar, documentar e poder realmente desentravar esses problemas que estão prejudicando, tanto o lado brasileiro, que mais afetado é o meu Estado de Roraima, que é encravado dentro da Venezuela, praticamente, é encaixado dentro da Venezuela, mas também o Estado do Amazonas, que tem muitos negócios com a Venezuela e tem esses transtornos. Eu espero, realmente, que a gente possa, de maneira definitiva, encontrar um caminho para resolver todos esses problemas que dizem respeito à fronteira do nosso país com a Venezuela. Muito obrigado.